Ele só faz tu pelando E aí galera, mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo Sobre o paraquedas aleatório Que você vem aqui no seu vestiário E se você tiver paraquedas Tipo, paraquedas Qualquer paraquedas pode fazer Aí você vem aqui no seu vestiário E coloca aleatório E é isso Aí a gente, eu e eu tô com aqui Com o meu pibo É de o Victor Eu já coloquei aqui no meu paraquedas aleatório Torinho Sim 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 Eu já tô com o Christian E meu primo Ele foi Não sei aonde mais ele foi Não Não É Sim 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 É É É Gente É É O meu primo Alô 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 Já pode se apresentar né Helio Se você desligar Alguma coisa Tipo Se eu morrer Ele fala assim Relaxa Christian Que eu vou Eu vou vingar você Aí ele chega lá Ele chega lá e morre Relaxa Tá Tá bom Ed Você já colocou teu paraquedas no meu aleatório Eu acho que eu vou ter que sair e entrar do Fortnite Mas Ah não Tá brincando né Ah não Não bugou não Bugou de novo Não Não A melhor do palé Não tenho culpa de ser a melhor do palé Por favor Ed Diz que não foi Que não travou Ed Por favor Ah Ed Ed Então Ed Bugou? Não Então vou colocar aqui ó Tu já botou aleatório no teu paraquedas? Sim Ou tu quer Ou tu quer usar mochila? É bora o paraquedas né Bora o paraquedas Ed Então só vou gravar Ah não Eu tenho paraquedas de todos tipos Lula verde Azul Eu também Eu também Roxo Star Wars E lendário Só que eu só tenho um lendário Não A chance de eu pegar um lendário vai ser difícil Hélio Hélio Tipo se cair paraquedas Com parceria tipo Paraquedas do Star Wars Do Não se cair paraquedas Pode pegar qualquer um É pode pegar qualquer um Não vai ter problema Ai Eu só sei que a gente não vai conseguir ganhar essa partida Hélio Mano Eu tenho que muito Eu tenho muito mesmo que pegar A Ou a do Star Wars Ou pegar uma Azul Eu também O Star Wars Azul Por que assim? Porque tá bem difícil de tu pegar uma coisa lendária No mínimo tu pega uma roxa É No mínimo Mas também tá no equipe tumulto Tá muito fácil pegar coisa lendária Só que Não sei Bora cair em Bora cair em Bora cair na agência Bora cair em fontes agência Bora cair aqui ó Eu vim aqui ó Aqui Não Segue Segue Em E quem E quem não gosta E quem não gosta Também dá like E quem não gosta Aqui ó Aqui ó Onde tem um helicóptero Qual é o teu paraquedas? O meu paraquedas é cinza O meu é cinza O meu é cinza O meu é cinza Vai Vai Galera Quem não sabe Esse daqui é o parque Helio Se a gente morrer A gente tem que pelo menos Ir pra É Se a gente morrer A gente cair A gente tem que pelo menos Cair na água né Helio Pera aí Ali pra fazer ainda tá muito movimentado Tá muito movimentado Helio Bom Vamos pra Vamos pra cá ó Bora aqui ó Bora Bora lute que rapidinho Bora lute a exposta aqui rapidinho Deixa a arma pra mim então Helio Pera aí Beleza, Eli Ó, eu não posso atirar Com arma de outra cor Eli Se tu achar uma Não pode nem pegar Pode pegar sim, Eli Pode pegar sim, Eli Só não pode atirar Boa, achei uma pump Não, não pode pegar Lei, não pode pegar Já peguei tática roxa Sortudo Ele não vale usar engodo Ah, não, engodo é cis Aqui eu achei uma submetralhora Beleza, eu achei duas pump Ó, Eli, tu pode me dar se tu quiser Se tu achar uma arma cinza, pode ser? Ai, não Uma subi cinza ali Dá pra subir pro preto Ei, aqui tem um esconderijo Secreto aqui embaixo, tá? Eu vou entrar lá Sério? Sério? Sério Aquele lá que tu entra pelo jogo Ah, não tem não Tem não? Não lembro que tinha um aqui Tem sim É que eu não lembro onde é que tá É bem aqui, ó Não é aqui não, ó Não sei se tiraram Não sei se tiraram Não sei, é bem aqui, ó No banheiro Tô brincando, é no banheiro não Eu acho que é o daqui de trás, eu acho Eu não me lembro Eu acho que tinha Acho não, eu tinha certeza Achei, Ed Não, 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 achei não Ed, eu posso... Ai, ai, Ed Bicho Acho uma lhama Uma lhama? Se vier alguma coisa assim Ed, entra, entra, entra Hélio, eu só preciso achar uma M4 E a lhama já tá uma maravilha Vai, peraí Vai, vai, vai Vai, vai Vai, pega a lhama Pega a lhama, vai Vai Veio nada, Hélio Não veio nada de bom Só veio um pad E é... Um pad Ai, vai cair em cima de tudo Não, Ed Deixa eu pinotar Eu nunca pinotei Ed, bomba Eu posso usar também? Bomba Depende Se ela for assim Não pode Galera E também se inscreve no canal Deixa o like Eu já fiz isso, Ed Eu já fiz isso, Ed Pois é Pois é, né A gente se esquece A gente se esquece, né Ed E galera, faz o seguinte Ó Vou fazer um negócio Sim, Ed Tu tá indo pra fora Vem aí nos comentários Se você é time Sombra Ou time Spectre Eu... A gente já escolheu um time, Ed Que a gente se esquece Ed Ai, caramba Cara Deixa eu dirigir esse negócio, Ed Deixa eu dirigir Era Era Christian Ed Deixa eu dirigir, Ed Deixa eu dirigir Pula, pula, pula Valeu Tá preparado Tem um barco A gente Vem, vem, vem Pula, Christian Calma A gente está Em cima da água Pula Vai destruir O avião Pula Eu tenho um pad Eu tenho um pad O que que adianta Tu ter pad E tu também O avião Tu veio aqui No lago da preguiça Do nada Tu também Vem aqui Do nada No lago da preguiça É porque Tinha um cara Atirando na gente Aí tu vai Pro lugar O que o cara Tá te atirando É Não Olha Achei uma granada Cinza Mas agora A gente pode Voltar Pra agência A gente consegue Algum Lute Lá Eu No caso Não é Porque Deu Dois É difícil Pra ti Ai Que É de lá Tá cheio De Aspecto Eu tenho Eu tenho um pad Aqui ó Esconderijo Velho Aqui ó Ah é verdade Esses esconderijo Tá lá no cofre Cuidado Não Peraí Não Entra Vai 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 Pode Tá limpo Já 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 Tá limpo Ei Caramba Corre 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 Ai Cris Passa um pediço Do teu lado Hein De Lute Beleza Achei Tá dura Tá dura É sério Que o teu paraquedas É o paraquedas Normal do jogo Não É o Do guarda-chuva Ai Caramba Olha aqui Se tu quiser Hélio Não Tá de boa Eu queria muito ter pegado Isso daqui Não Tem nada Assim Aqui não Caramba Achei Uma M4 Beleza Achei Uma M4 Sim É Mas pelo menos É uma M4 Ai caramba Tem bote Quer ajuda? Não É Agora eu preciso Mano Eu queria muito Que a gente tivesse Mais um helicóptero Nesse momento Ah Que pena Acho que a gente Arma Achar até mais Arma Veio Do que Arma Quantas armas Cinza Tem nesse jogo Hélio Tem mais 4 Acho que Foi as únicas Armas Que eu achei Foi a Que tem no jogo 4 Eu tenho 4 Só tem 5 Ou 6 Contando com a Granada Ah Agora que foi Veto Tem um shield Eu também Eu também tenho Dois Quer que eu coloque O pet? É Não A gente Tá Não dá Sei Ficou Guarda Pra quando A gente Tiver Aqui ó Achou um barco Me espera Não Hélio Agora a gente Consegue Ganhar Hélio É A gente Consegue Ganhar Mais Com Maquinho Feio É Feio Ganhar Com Maquinho Ah Não Não Olha O problema É a questão Do cult Porque Não tem As armas É tudo cinza E no final Do jogo Todo mundo E todo mundo No final Do jogo Tá com As medalhas Armas É Na verdade Eu não sei O baquete Windows Se eu não me Engamo Ele é Ele é Da série Disse É Da série Disse Quer dizer Que era Rocha Mas não é Da série Disse Então Galera Se você Acha Que a gente Vai ganhar Essa partida Dá Um Dá Um Like Se você Acha Que a gente Vai Perder Essa partida Dá Disse Não Se você Você Acha Que a gente Vai Perder Essa partida Dá Like Também Comenta Comenta É Verdade Se não Tiver Vídeo Eu não Comento Ai Caramba Que cara Beleza Né Eu precisava Construir Na minha Frente Deu Cara E eu Sei E eu Sei onde Que o Cara Tá Hélio Hélio Vê se Tu Achou Alguma Caixa Hélio Ai Achei Ai Caramba É Uma Boa Hora Pra A gente Usar O Pad Não Não Ai Caramba É É Boa Hora Para O Christian Ter Pegado Armazô Mas Hélio Acho que A gente Ter pegado Pad Seria Bom Né Hélio Tava Aberto Prepare Isso Aí Galera Esse Foi O Vídeo Esse Espero Que Vocês Tenham Gostado Não Bora Três Partidas Tu Acho Que Mais Três Partidas Bora Duas Só Duas Tá Bom É Por Causa Que Eu Só Posso Gravar Até Uma Hora Eu Tipo Uma Hora De Vídeo Já Tá Bom Se Eu Fizer Mais De Uma Hora Acabou Vídeo Só É Só Em Live Pode Gravar Mais De Modo É Só Em Live Sabia Que Eu Já Gravei Duas Hora Na Verdade Já Gravei Três Hora De Vídeo Não Não Teve Gente Que Gravou Até Sabe Quantas Horas Doze Hora Tu De Dez 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 De Jogando Minecraft Tipo Ele não parou De jogar Foi? Não É Óbvio Que Ele editou O vídeo Né Ele Tipo Ele Jogava Aí Ele Editava O vídeo Pra no Final Do vídeo Dar Dez Hora De Duração Ele Jogava Ele Jogava Várias Vezes Aí Ele Juntava Tudo Pra Fazer Dez Hora De Víde Ninguém Fica Dez Dias Acordado Né Não Já pensou Se alguém Ficasse F*** Essa pessoa F*** Tem um Tem um Cara Que É De Outro País Tem um Cara Que É De Outro País Ele Onde Que A gente Vai Cair É Onde Que A gente Vai Cair É O Versus Spade Bora Cair Lá Na Agência Dessa Técnica Pega O Negocinho Que Eu Chegou As Configurations Ah Não Ele Tá brincando Com a Minha Cara De novo Eu peguei Cinza De novo Eu peguei Cinza Eu peguei Cinza Também Eu peguei Sério Eu peguei Aqui Ó Cinza Já Eu peguei Esse é o Guarda X Doutrina Tem parada Passada Ô Caramba Já pegaram Cris Já pegaram Avião Avião Ele Avião Tá no Fortnite Não Avião Não A Helicóptero Achei uma pump Elio, vou te vingar Cadê o cara? É noob É noob? Tipo, muito noob? Ou pouco noob? Vamos embora que está na partida Eu estou gravando a live Elio, vou continuar a partida Tá bom, Elio, vou sair Eu acho que vai sair Eu grave mais uma, eu continuo Claro que vai sair hoje e a gente começa depois Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, vou e fui Tchau